Pessoal, o que eu achei? O que é isso? Eu não sei, parece uma bala de arma. Artesanal. Caiu o dele. Joshua, vem aqui agora. Joshua. Josh, por favor. É o seu pai? Padrasto. Nunca mais, nunca mais vamos confiar em você de novo. Quando eu digo cinco minutos, não são sete e nem são três. Disciplina daqui pra frente, guri. Eu não vou. E sua mãe também não vai. Falar sobre isso de novo, tá? Será que ele vai apoiar? A mãe dele não vai deixar isso acontecer. E aí, grande Johnny, acho que vivemos uma aventura, né? Pai. Ai, pai, você tinha que ver. Tinha um cara lá, um cara muito estranho. Eu não quero saber. Eu mandei você ficar por perto, não mandei? Olha só vocês dois. Estão sujos. Johnny, vá se lavar. Eu sei, papai, mas ele saiu do chão e nos deu o maior susto. Sacanagem. O maior susto. Sacanagem. Olha essa boca. Vê lá o que diz na frente do Johnny. E aí, ó. E aí, ó.